E no programa, a DOC tem a entrevista de hoje. Hoje eu tenho a honra, o prazer, a alegria em receber o padre da igreja do Santuário aqui de Caratinga, Gleidson Forte Martins. Ele que está há alguns meses aqui em nossa cidade, morando aqui na cidade das Palmeiras e está chegando com grandes novidades, coisa boa, muita alegria por aí, com a intenção de proporcionar melhorias para Caratinga. Obrigado, padre, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao programa DOC, a entrevista e também à nossa cidade, Caratinga. Eu que agradeço muito, Regiane. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês neste lindo programa DOC, a entrevista. E quero aqui expressar a minha alegria de dizer que há nove meses eu estou aqui em Caratinga fazendo esse trabalho de evangelização e com muitas novidades. E se Deus quiser, nós faremos muita história linda aqui em Caratinga. Legal. O nosso telespectador, né, que frequenta, que vai ali ao Santuário, já o conhece. Mas os que não o conhecem, vai passar a conhecê-lo agora. Ele que já tem uma novidade e vai contar agora pra gente. Padre, que novidade legal é essa que você tem pra gente? Muita gente já sabe que na cidade de Caratinga eu sou um padre, celebro missa, mas eu também canto, eu também passeio pela área musical. E um dos ritmos que chamam muita atenção e está na nossa alma brasileira, está na nossa raiz brasileira, é o samba. É um ritmo alegre, é um ritmo que traz também muita da nossa história, da tradição brasileira. E eu estou promovendo um show, Sambas para Dançar com a Alma. É um show que vai levar um pouco da história do que é o samba para todo o nosso público, mas ao mesmo tempo vamos levar um conteúdo. Não é um samba de oba-oba, não é um samba apenas de carnaval, mas é um samba que traz sentimento, emoções, poesia, que realmente vai alegrar a alma daquele que for. Será um show, né? Acontecerá aonde aqui em Caratinga? É um show, nós realizaremos num ginásio aqui no centro de Caratinga, na Avenida Moacir de Matos. Padre, como a população de Caratinga pode fazer para participar deste evento? Todos que desejam participar, nós estamos fazendo a divulgação pela cidade de Caratinga e regiões. Se você quer vir participar deste show, você pode adquirir o ingresso que está sendo vendido em muitas lojas aqui em Caratinga, especialmente no nosso santuário, na nossa igreja particular. E é só você desejar, você abrir o seu coração para participar deste momento de alegria e acolher este evento que nós estamos fazendo. É uma novidade aqui em Caratinga. Eu tenho nove meses, como eu já falei, aqui em Caratinga, eu tenho percebido que a produção cultural é muito pouca aqui. E é uma oportunidade que eu estou trazendo. Mesmo sendo um sacerdote, eu convido você, que é um cidadão, que é um brasileiro, para você conhecer melhor a nossa cultura do país através do samba. Interessante. Tem duas perguntas que eu tenho certeza que você, nosso telespectador, também está doido e querendo saber a resposta. Por que um padre, como ele disse, um sacerdote, quer cantar samba aqui em Caratinga? E a outra pergunta é, para onde vai esse recurso adquirido através deste evento? Então, Regiane, como padre, eu poderia estar cantando música religiosa, eu canto também músicas religiosas, porém, eu escolhi também passear um pouco nessa área da música popular brasileira. O samba, ela fala muito da nossa história, da nossa cultura, e eu gostaria de apresentar para as pessoas um outro lado do samba. Um samba que tem poesia, um samba que tem sentimento, e com certeza as pessoas que participarão deste show não ficaram escandalizadas. Ver um padre cantando samba não é tão comum, realmente não é tão comum. Mas eu acredito que Deus também fala através da cultura. A nossa igreja não pode estar distante da cultura. Claro, eu fiz uma seleção de um repertório muito bem feito, procurando os clássicos do samba, algumas novidades também, mas eu acredito que a alegria do samba pode ajudar com que o público reconheça que o padre também é feliz no mundo. Nós não somos contagiados por tudo deste mundo, mas tem muitas coisas que nós podemos aproveitar, sim. Esse recurso vai para onde? Isso. Todo recurso deste show será destinado para produzir um CD. E aí, tá, eu farei um show de sambas, mas a consequência, o resultado deste show, será um CD de músicas religiosas e canções inéditas, e eu tenho certeza que vai tocar mais ainda a alma do público, das pessoas. Para produzir este CD é necessário realmente ter um recurso para poder pagar um bom estúdio, bons instrumentistas para fazer um CD de qualidade como o Caratinga, e quem sabe todo o Brasil mereça ouvir este CD religioso. A venda, toda a venda, 100% da venda deste CD será destinada para o nosso santuário de adoração aqui em Caratinga. Todos nós sabemos que o nosso santuário não tem uma boa acústica, não é? Quem participa das nossas celebrações e dos nossos eventos, participa com muita vontade, com muito gosto mesmo, vai para rezar. Mas nós percebemos que precisamos de uma maior qualidade. O nosso povo precisa de um som que seja claro, que seja nítido, nítido, e que o povo possa entender as nossas palavras. Eu acredito que nós temos tanta coisa para oferecer dentro da igreja, mas precisamos também de bons equipamentos avançados para poder atingir os nossos objetivos. Padre Gleidson, o que percebemos é que o senhor, com pouco tempo aqui em Caratinga, mas já veio com essa visão de que há uma necessidade de ser feito um trabalho ali no santuário, e você está utilizando o seu talento para conseguir recursos, junto com o apoio, é claro, da comunidade, mas utilizando esse seu talento musical para conseguir esse recurso. Belíssimo exemplo, não é, Padre? Eu queria que você aproveitasse e deixasse o recado ao nosso telespectador, para que possa, junto com você, unir nessa causa social, vamos dizer que é uma causa social, já que favorece várias pessoas aqui de Caratinga, e convidá-los para participar do show. Primeiro eu convido você, Regiane, e todos os que ouvem o programa Doctor Entrevista, venham, participem deste show. Realmente eu percebo que é uma novidade aqui em Caratinga. Temos muitas produções culturais aqui, mas talvez não a produção cultural, que eu tenho certeza que vai impactar toda a cidade e região. Se você está aí ouvindo essa entrevista, eu gostaria de convidar o seu coração, a sua alma, para vir dançar conosco. Venha com a sua família. Ao mesmo tempo que você estará se divertindo muito, e eu tenho certeza que você vai se divertir, vai rever muitas coisas da sua vida, eu tenho certeza que o sambas que nós cantaremos vai despertar a memória afetiva de todos vocês. Também vocês estarão ajudando por uma causa nobre, uma causa religiosa. Mesmo você que não é católico, venha também, porque todos nós somos irmãos de um mesmo Deus, e Deus é alegria. Então, que a alegria deste samba ajude a todos nós a construirmos uma cidade, uma região de Caratinga melhor, mais feliz e cheia de esperança. Nós temos tantos motivos para estarmos tristes, mas nós também precisamos celebrar a alegria. Então, venha você celebrar a alegria, os motivos da sua alegria, neste show de samba. E muito obrigado. Eu que agradeço a presença do Padre neste primeiro bloco, porque no segundo bloco eu vou conversar com um membro deste projeto, junto com o Padre Gleitson. Ele é músico aqui de Caratinga, irá conversar com a gente sobre essa iniciativa do Padre Gleitson. E no último bloco, terceiro bloco, tem uma palinha dos dois para vocês. Obrigada, Padre, pela sua participação. E no terceiro bloco, o senhor está de volta para cantar. Um abraço, Regiane, um abraço a todos vocês. Que Deus vos abençoe com toda a riqueza da misericórdia e da sua graça. E a você, eu espero no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Docta Entrevista. Como eu disse no primeiro bloco, agora recebendo o músico Davidson Dalma. Ele, né, que está morando aqui em Caratinga e é da direção geral do show, né, em que o Padre irá promover aqui junto com os organizadores. Obrigado, Davidson, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao programa Docta Entrevista. E eu que agradeço para nós, né, artistas da região. É sempre importante participar dessas mídias televisivas. Eu fico muito agradecido. Principalmente para um evento tão interessante e grandioso como esse que vai ser realizado pelo Padre Glayton. É a primeira vez que você se envolve em um evento, vamos dizer assim, religioso, né, ou que tem a participação de um padre? Não, na verdade, não é o primeiro. Eu fui criado dentro da Igreja Católica, né, e conheço muito a palavra e já me envolvi em outros eventos, né. Para nós é uma surpresa porque a gente vai estar envolvendo fé, cultura, religião, alegria. Então, acaba se tornando um evento único, né, dessa forma. Mas já envolvi com outros também, mas esse é o mais especial, sim, com certeza. Eu acredito que tenha sido um convite, né, uma ideia entre vocês de participar e de fazer parte da direção geral. O que você espera deste show? O que você acha que Caratinga, como que Caratinga vai aceitar este evento? Na verdade, Caratinga já aceitou. Já aceitou. Os comentários são os mais positivos possíveis. As pessoas nos encontram na rua. Ah, quero saber local, hora, valor, o que vai ser tocado. É interessante frisar que o repertório é um repertório especial, né, é um repertório realmente para você prestar atenção. Ele tem conteúdo, tem poesia, tem sentimento, tem letra, né, e tem também os picos de alegria, que é o mais interessante. O próprio samba já envolve alegria, né. E nós esperamos, assim, um evento que possa surpreender a nível de cultura, vamos dizer, vamos dizer, né, nessa forma. Porque o povo está carente de coisas diferentes, de coisas envolventes, né. Nós temos a questão do modismo, mas isso não se aplica para esse tipo de evento. Esse evento, sim, nós esperamos envolvimento, né, esperamos acolhida, né. Esperamos que as pessoas possam sentir o momento agradável em duas noites. É o que nós vamos fazer, não acerça e não sabe, são duas noites de espetáculo. E fica aberto o convite a você que está precisando dançar e sambar com a sua alma, né. A gente faz o convite e fica aberto para vocês. E um evento aberto para toda a família, todos podem participar, já que, como você disse, né, tem músicas selecionadas e o samba de raiz, né. Sim, com certeza, toda a família, as pessoas se sintam abraçadas, acolhidas e convidadas. Vai ser muito agradável, um ambiente, né, propício a um momento de alegria e descontração. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento para deixar claro ao nosso telespectador que nós estamos aqui não somente fazendo a divulgação para um show de samba, né, que vai virar uma gravação de um CD e depois para uma reforma no santuário. É interessante a gente deixar claro que isso faz parte de um pacote maior, né, que é para a população de Caratinga, para os católicos e os não católicos também, já que o santuário, né, a gente pode considerar como um patrimônio aqui de Caratinga, né. É, como nós havíamos conversado, a cultura, ela pertence a todos, né, vivemos num mundo onde várias miscigenações, mas cada um tem a sua cultura e ela tem que ser respeitada, né, difundida, né, divulgada e etc. Então, as pessoas precisam disso. Eu creio que são fatores cruciais de uma boa convivência, de um mundo melhor, que seria a cultura e a educação, vamos dizer assim. Eu penso dessa forma. Então, por que não levar uma palavra amiga com música? Por que não evangelizar com música? Né, então, esse é o propósito maior. Mas fico muito feliz pelo convite do Padre Gleitzo, pois em alguns eventos ele chegava assim, né, meio que de mansinho e começou a conquistar. Então, abriu até esse espaço da participação da minha banda, que é a Via Vox, que terá algumas participações dentro do show, né, temos músicas especiais nessa participação. E ele me convidou para fazer a direção e a gente está no maior empenho para que isso aconteça, para que cresçamos culturalmente, né, musicalmente. É interessante. Os músicos, alguns músicos vêm do Vale do Aço. Nós temos a direção musical do nosso amigo que chama Rubinho do Bandolim, que é um renomado músico, tem bandas de alto gabarito que o Rubinho já participou. Ele tem uma banda de choro em Belo Horizonte chamada Flor do Abacate. Ele é instrumentista, cavaquinista, bandolinista, enfim. Enfim, a gente está trazendo a ideia do samba raiz, que são instrumentos de percussão e instrumentos de corda, né. Então, nós teremos oito músicos em cima do palco para essa finalidade. E com a participação também da Via Vox, que ficou assim, fã de carteirinha do Padre Gleitson, e ficamos muito felizes com o convite dele. Essas pessoas, né, esses músicos que vêm de fora, eles vêm para cantar, para tocar? Qual é a participação deles? Não. Na verdade, é só mesmo para tocar, para tocar, né. A parte vocal, a parte vocal fica com o Padre Gleitson, né. Eu, com mais duas pessoas, estaremos fazendo um back vocal, bem no backstage mesmo, né. E os músicos também tocam e cantam. Mas os músicos vêm simplesmente para poder tocar, alguns fazem back vocal, eu também vou ficar no backstage fazendo um back vocal. Mas está muito bem planejado, todas as horas, cada um sabe o que fazer, né. Está tudo escrito, projetado. São pessoas de longa carreira aí, musical, né. Sim, o show vai ficar todo registrado em partituras. Legal. Então fica muito mais fácil para uma próxima execução, se tiver que usar. Está muito bem dirigido, muito bem produzido. O Gleitson está com a parte de produção executiva, né, correndo atrás de tudo. Eu fiquei na direção geral, né, som, luz, palco, banda. E nós temos também a direção musical, que é a do Rubim. Queria que você aproveitasse, né, este momento e fizesse um convite, né, ao nosso telespectador, já que o terceiro bloco terá uma palhinha dos dois daqui a pouco. A palhinha é sempre bom. Olha, você que, mais uma vez, eu gostaria de convidá-los a participar desse evento, dia 29, dia 30, né. Não é reprise, não. É chamar com o coração mesmo para dois dias de evento. Nós estaremos fazendo sambas para dançar com a alma, tá, vai ser realizado na Marcia de Matos, no ginásio. E convido a você, a sua família, o espaço está aberto, tá. Ingresso, a gente sabe a finalidade, já foi explicada a finalidade desse ingresso. E sinta o seu vontade para ter a alma realmente elevada através da música. E no último bloco teremos, sim, a palhinha do padre Gleitson e do músico Davidson. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Não saia daí, eu espero por você. Dança nessa corda bamba Sem cair, senão você descamba Pra unir a corda e a caçamba Percebi que o mundo é uma ciranda Pra seguir com toda a sua crença E insistir fazendo a diferença Aplaudir, mas com sinceridade Não fugir dessa realidade Encarar a vida de frente Mostrar pra essa gente vai ser diferente Vai, vai melhorar Rebola pra frente, depende da gente A nossa corrente não pode quebrar Quem vive seguro só anda no escuro Não vê o futuro Se aproxima Acerte seu passo Vem nesse compasso E mande o fracasso Pra lá Deixa clarear Que a luz do dia vai brilhar Quem tem fé Vai na fé Acredita na vida Deixa clarear Que a luz do dia vai brilhar Quem tem fé Vai na fé Acredita na vida Dança nessa corda bamba Sem cair, senão você descamba Pra unir a corda e a caçamba Percebi que o mundo é uma ciranda Pra seguir com toda a sua crença E insistir fazendo a diferença Aplaudir, mas com sinceridade Não fugir dessa realidade Vai encarar A vida é diferente Mostrar pra essa gente Vai ser diferente Vai melhorar Bola pra frente Depende da gente A nossa corrente Não pode quebrar Quem vive seguro Só anda no escuro Não vê o futuro Se aproxima Acerte seu passo Vem nesse compasso E mande o fracasso Pra lá Deixa clarear Que a luz do dia vai brilhar Quem tem fé Vai na fé Acredita na vida Deixa clarear Que a luz do dia vai brilhar Quem tem fé Vai na fé Acredita na vida Deixa clarear Que a luz do dia vai brilhar Quem tem fé Vai na fé Acredita na vida Dança nessa corda bamba Deixa clarear Deixa clarear Clarear Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa Ele juntava a gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Música 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 Legenda Adriana Zanotto